Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas, eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert e nessa série de vídeos nós estamos resolvendo essas questões. Desde já, se você ainda não acompanhou os outros vídeos, era ilegal que você acompanhasse, tá? Pra impactar na sua aprendizagem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. Se estiver no aparelho móvel, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo desse canal. No mais, o que nós vamos resolver hoje é a questão discursiva de número 4 do ENAD 2014. Olha só o que essa questão ela diz pra gente, tá? A figura seguir ilustra um motor de indução trifásico acionado por um inversor de frequência, cuja entrada é ligada à rede com frequência constante de 60 Hz. Pela variação de corrente de referência de 4 a 20 mA. Então a gente tem aí a corrente de referência que varia de 4 a 20 mA. E a velocidade de rotação do motor varia linearmente de 0 até 2.000 RPM. 2.000 rotações por minuto. Olha que interessante. Ele tá dizendo que a corrente varia numa faixa e a rotação na outra faixa. Então se varia linearmente significa dizer que quanto maior for a corrente, maior vai ser a rotação, tá? Tá aqui o nosso circuitozinho simbolizado aqui na parte de baixo. Vamos continuar a leitura. A corrente de referência provém de um circuito analógico com amplificadores operacionais nas configurações amplificador inversor e conversor tensão corrente, tá? A entrada do amplificador inversor é ligada a uma fonte de tensão constante igual a 1 V, tá? Considerado esse sistema, calcule o valor da resistência do potenciômetro. Então, Ives, cadê esse potenciômetro? Ele tá aqui, ó. Certo? Que levará um botão à rotação de 1.000 RPM, justificando a sua resposta. Então, tem algumas coisas pra gente tratar aqui nessa questão, como é o caso do amplificador não inversor. Que é essa característica aqui, ó, que tá na entrada do nosso circuito. Que a gente tem aí esse cara que é o potenciômetro, que seria o nosso R2, que seria justamente o cara que é o quê? Que é variável. E a gente tem o RU sendo fixo, que é justamente 10 Kilo Ohm, tá? Então aqui a gente tem 10 Kilo Ohm. Se você lembrar um pouquinho dessa configuração, você deve lembrar o seguinte, né? Que a saída, ela é 1 mais R2 dividido por R1 vezes a entrada. E aí, se você quiser saber quanto é o ganho, basta fazer a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, que isso vai me dar 1 mais R2 dividido por R1, tá? Essa equação aqui, ela é importantíssima pra que a gente consiga resolver a nossa questão, tá? Bom, Ives, ele diz pra gente que ele quer na saída do circuito, né? Justamente o valor de 1.000 RPM, né? É, ele quer 1.000 RPM. Pra isso, qual é a faixa de corrente que eu tenho que utilizar? Bom, ele diz pra gente que vai de 4 mA até 20 mA. Então a gente subentende que 4 mA seria 0 RPM e 20 mA seria 20.000 RPM. Pegando essa noção dessa proporção, quando a gente pega 1.000 RPM, 1.000 RPM corresponde justamente ao intervalo da metade desses caras, né? E aí, se a gente quiser saber quem era a metade desses caras, a gente faria 4 mais 12, tiraria uma média dividido por 2. E aí a gente teria, né? Opa, 24 mais 20, que daria 24, dividido por 2, que nesse caso dá um valor de 12. Ou seja, a gente pode dizer que 1.000 RPM corresponde justamente a quanto? Corresponde justamente a um valor de 12 mA. Então o que eu fiz? Eu peguei a menor corrente, mas a maior corrente, dividi por 2 pra encontrar o intervalo da média, que deu justamente o valor de 12 mA. Nossa, então essa corrente de referência aqui, pra poder induzir aí, né, desse motor trifásico, essa rotação, ela precisa ser de 12 mA. Mas pra que eu coloque ela como sendo 12 mA, o que é que eu tenho que fazer aqui nesse cara? Bom, a corrente ela tem que vir aqui e passar pra cá, né? Então ela precisa passar por essa resistência aqui. Então quanto é essa tensão que eu tenho que fornecer pra esse meu amplificador? Porque esse amplificador vai receber uma tensão e a partir dessa tensão vai conseguir emanar essa corrente. Então vamos lá, o que eu preciso fazer nesse caso é o seguinte, pra saber quanto é essa tensão necessária, eu vou pegar nada mais, nada menos do que o quê? Do que a resistência e multiplicar pela corrente. Então eu vou ter 250 ohms vezes 12 mA. Só que 12 mA é a mesma coisa que 12 dividido por 1.000 amperes. Então a gente vai ter 12 dividido por 1.000 amperes, né? E aí o que é que a gente faz? Esse zero vai embora com esse zero, a gente vai ficar aí com 12 vezes 25 dividido por 6, esse valor aqui me dá 3 volts. Então eu preciso que seja transportado aí, que a gente tenha 3 volts. Ives, só que aqui na entrada a gente só tem 1 volt e eu tenho que entregar 3 volts. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vê só. Se a gente tem 1 volt e 3 volts, significa dizer que daqui pra cá houve um ganho. De quanto é que foi esse ganho? Ah, Ives, esse ganho foi de 3. Então você poderia fazer a seguinte jogada aqui, ó. Pegar a equação que a gente já tem, que é essa equaçãozinha aqui, e a partir dela fazer a jogada. A tensão de saída eu quero que seja 3, a tensão de entrada seja 1, né? Que isso daqui vai ser igual a 1, mais o valor de R2, que nós não sabemos, dividido pelo valor de R1, que é 10k, né? Então a gente faz o seguinte, ó. Esse valor aqui vai me dar 3, que é igual a 1, mais R2, dividido por 10k. E aí a gente verifica o quê? A gente verifica que 1 passa subtraindo, né? Então 3 com menos 1 vai dar 2, que é igual a R2, dividido por 10k. Logo nós chegamos à conclusão de que R2 é igual, ó, o 10 passa multiplicando, vai ficar 20kohms. Então a nossa resposta é justamente 20kohms. Ou seja, se eu mexer o meu potenciômetro, a gente vai ter uma resistência, né, de 20kohms, ele vai me fornecer na saída 3 volts, esses 3 volts vai ser replicado pra cá, e a gente vai conseguir, né, passar pro nosso inversor uma corrente de 12mA, que esses 12mA vai fazer a gente ter uma rotação de 1000rpm. Então, gente, essa foi a questão do ENAD 2014, uma questão que fala um pouquinho de amplificadores aprenacionais, acionamento de motores, uma questão bastante interessante, uma questão aberta, que pode contribuir aí pra sua experiência de aprendizagem, e também pra sua formação em concurso público, ou até mesmo pra preparação do ENAD. Desde já eu fico muito feliz de ter tido você até aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se lembra de se inscrever, se está num aparelho móvel, e ativar as notificações. Um grande, grande abraço, te vejo nos nossos próximos vídeos.